Eu sei que tem muita gente com muitas dúvidas em relação à projeção, procurando um projetor bacana para fazer uma projeção legal na igreja. Eu estou tentando ajudar vocês nisso e esse é mais um vídeo desses. O problema é que eu não tenho dinheiro para ficar comprando um monte de projetor para testar e eu não tenho parceiros, tantos parceiros assim para poder ter vários modelos para testar. Há um tempo atrás, há não tanto tempo assim, eu trouxe sobre o projetor da ViewSonic, o PS600W e agora eu trago um segundo vídeo fazendo alguns testes a mais. Eu quero acompanhar esse teste com vocês do momento que eu estava fazendo ali para ir esclarecendo algumas coisas e explicando algumas coisas importantes. Eu acredito que para você que quer comprar o ViewSonic vai ser mais esclarecedor e também para você entender um pouco como funcionam essas questões de projeção. Eu ainda vou trazer um outro vídeo mostrando uma ferramenta sensacional para você escolher o projetor certo para a sua igreja, mas é um próximo vídeo. Nesse aqui vamos focar no ViewSonic, que é mais um vídeo do ViewSonic. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Sérgio, eu trago muito vídeo para te ajudar na parte técnica da sua igreja, no backstage da vida e tudo mais. Então, vamos embora ver esses testes aí. Quero mostrar para você, a gente está tentando testar uns projetores aqui, o da ViewSonic que eu já trouxe aqui no canal, por exemplo, e esse aqui da Optoma, esse aqui que a gente já tem. Esse aí é um projetor que simplesmente apareceu na igreja, ninguém perguntou, vamos comprar esse ou aquele, apareceu, foi comprado, eu não sei qual que é o modelo dele, infelizmente. Eu só sei que é da Optoma, eu até coloco aí a fotinha debaixo dele, onde deveria ter o modelo, mas eu não consegui identificar o modelo. Eu estou a 5 metros, mas eu não sei qual é o ponto ideal dele para deixar ele, porque eu não sei o modelo, não sei nem como que eu vou procurar isso. Que é um negócio que aparecer, puf, está aqui, então, fazer o que, já foi comprado? Eu estou testando com mais para a gente forçar, note que não é o ideal, a gente forçar para ter uma tela um pouco maior, perder um pouco mais de brilho, mas poder ter uma tela maior. Porque assim, uma telinha desse tamanho aqui é muito ruim, né? Se a gente forçar o tamanho, a distância dele aqui, você vai ver lá. Você que não sabe, esse lugar aí é a igreja da criança, tá? Já trouxe um vídeo aqui no canal falando sobre isso, tem aí nos cards. O projeto ainda nem foi iniciado, não foi feito investimento na parte de mídia, iluminação, nem nada, tá? A gente só está testando algumas coisas que a gente já tem. Inclusive, tudo isso que está ali é coisa de acampamento, que a gente usa para levar em acampamento. Então, está sendo usado ali. E aqui, a distância que eu estou, já é de 8 metros. Aqui já não é o ideal, porque ele já ficou bem mais fraco. Fica filmando aí. O vídeo parece mais forte, mas lá dá para ver que ele enfraquece muito. Que daí seria uma tela imensa para esse espaço, né? Ia ficar bem legal. Aqui, assim, ele já fica com uma qualidade bem melhor, bem mais forte a luz e tal. Só que ainda assim é uma tela pequena. Agora eu vou colocar o ViewSonic ali, a gente vai testar o ViewSonic. A gente já testou mais de longe, daquela distância da barra ali. E fica uma projeção... Olha esse primeiro teste. Sem noção de enorme. Olha que... Nessa distância aqui. Sensacional essa tela. 4 metros e meio, mais ou menos. A 4 metros e meio. É o tamanho da projeção que a gente conseguiu com o ViewSonic. Só que daí vai fazer sombra, né? Olha que animal. Porque o ViewSonic é para projetar curta distância. Só para você ter uma ideia, de ponta a ponta desse palco aí, são 8 metros e 40. Então, essa tela está quase preenchendo tudo. Está sobrando um tanto de um lado, um tanto de outro. Está de dia. Está tudo aberto ali. A porta lateral está entrando a luz do ambiente, enfim. Só que não é o ideal dele, tá? Já vou falar o que ele fala no manual. Não estou incentivando você a forçar e usar uma tela maior. Mas você está vendo que fica bacana. O problema é que aí está entrando a luz do dia e tal, mas não tem uma iluminação. Então, com a iluminação, isso aí vai cair muito mais, tá? Então, por isso, não seria interessante usar nessa distância. Até porque vai fazer muita sombra ali. Um pouquinho que você chega ali, o palquinho é pequeno ali, né? Já vai fazer uma sombra enorme. Os pedestal que estão ali para frente, ó. Já estão fazendo sombra lá na pontinha de baixo. Então, uma pessoa não daria para ficar ali sem fazer sombra. É uma comparação bem justa, porque não tem nada a ver um projetor com o outro. Um é Vio Sonic, o outro é Optoma. Um é curta distância e o outro não é curta distância. Realmente. Não tem nem o que comparar, porque duas propostas diferentes, preços totalmente diferentes também. É só para você ver a diferença de um projetor que tem a lente para projetar curta distância. Todo projetor que você distanciar vai aumentar a projeção e vai perder brilho, certo? Vai perder intensidade na tela. Só que um projetor com curta distância, ele projeta uma tela maior num espaço mais perto. Num ponto mais perto de onde você vai projetar. Então, esse aqui é o Vio Sonic. Para você que não viu o outro vídeo que eu testei ele. Vamos colocar o Vio Sonic a uma distância aqui de 3,30m. Essa distância já é o mais ou menos indicado no manual. Já vou te falar. Então, essa imagem que a gente tem é... Olha lá. A 3,30m. 3,30m. Essa imagem é bem maior, né? Só que você vê que um pouquinho que a gente projeta mais para baixo já faz sombra. Se eu quiser realmente fazer uma tela que vai até mais para baixo, ele tem que estar mais perto da parede. Para não fazer sombra, para a pessoa não fazer sombra. Agora, se eu quero uma tela bem maior e não estou me importando de fazer essa tela até para baixo, eu posso fazer essa tela para cima da cabeça da altura das pessoas e fazer uma tela grande com projetor de curta distância. Não que seria o recomendado, mas dá para você explorar. Ó, você está vendo que nessa posição aqui, já está quase chegando aqui na minha cintura, né? Eu estou bem perto da parede e ainda assim não está fazendo sombra. Aí é uma distância de 3,30m, né? Ó, abaixou um pouquinho, você vê que já pega ali e começa a pegar a minha cabeça. Pois, ó. Daqui dá para ver a sombrinha dele. Daí dá para você dar uma afastada de novo ali? Se você erguer ele mais, Erso, para cima da tua cabeça aqui... Arruma o trapézio ali, olha que sensacional. Não seria o ideal, né? Ó, já está fazendo sombra, mas... Se ficar essa sombra aqui, nem tem problema, né? Tem sim. Porque de qualquer pute a pessoa vai estar na frente, né? Não, não é legal. A pessoa fica toda com a projeção. Falei sem pensar. Não faça isso, tá? Nossa, para o pastor é animal, fica de background, fica lindo. Vai ficar uma projeção imensa, enorme. Se o palco fosse um pouquinho comprido mais para frente, para a gente conseguir deixar as pessoas mais para frente, ia ser animal. Dois metros e setenta. Ah, ele já ficou bem menor. Dois metros e setenta... Joga ele mais para baixo. Ele fica bem pequenininho. Olha aí, que legal, cara, ó. Mas aí você consegue usar ele jogando mais para baixo, tá vendo? Bem mal, hein? Deixa eu ver como é que está o tamanho. Você consegue fazer a projeção até a cintura, mais ou menos, a dois metros e setenta. Só que a tela vai ficar menor, entendeu? A gente sempre quer fazer a projeção maior possível, né? Para quem fica aqui, fica muito massa, cara. Assim, ó, desse tamanho já fica animal, ó. Deixa eu arrumar o trapézio aqui. Aqui um com o outro, velho. Fica uma projeçãozinha muito pequena. Um lugar aqui já fica uma projeção muito massa. Sim. Olha aí. Eu estou concordando comigo mesmo. Eu gostei desse projetor, hein? Legal, hein, cara? Concordo com você. Parece que a gente tem o mesmo pensamento sobre as especificações no manual dele. Eu vou até deixar a tabelinha que vem no manual. A distância máxima que ele diz ali é de três metros e dezesseis. Ele vai projetar uma imagem de mais ou menos seis metros e quarenta e cinco por quatro metros. Essa é a distância máxima que diz no manual. O mais recomendado por umas ferramentas que eu vou te mostrar aí em outros vídeos é dois metros e meio, dois metros e sessenta no máximo para você usar ele. E aí ele vai te dar uma projeção de cinco metros e doze por três metros e sessenta. Cinco metros e doze de largura por três sessenta de altura. Então com esse vídeo eu consigo te deixar uma base do que você consegue fazer com esse ViewSonic. Se você quiser comprar ele, eu tenho um link na descrição. Lembre-se que na igreja não é só comprar as coisas. Tem manutenção, tem suporte, tem tudo. É lógico que em mercados paralelos você vai achar ele mais barato. Mas eu estou colocando um link aqui de um lugar confiável que, lógico, é um parceiro aqui do canal, mandou esse projetor para eu testar. Eu não ganhei nada para isso e nem fiquei com o projetor, tá? Só esclarecendo, o projetor já nem está mais comigo. Já devolvi. Só mandou para eu poder testar e mostrar aqui no canal, trazer esse conteúdo. Que fique bem claro isso, que as pessoas acham que eu estou sendo pago para falar de alguma coisa. Mas esse site é um site onde a galera vende projetor e vai te dar um suporte. Se você comprar em mercado paralelo e der problema, você se resolva. Vai ser mais barato, mas o mais barato vai sair mais caro, talvez. Espero que não, né? Não estou torcendo para dar ruim, não. É isso aí. Um grande abraço para você. Fica com Deus. Não esquece dele porque tudo isso é para ele. E até o próximo vídeo com muito mais dicas aqui. Fui!